Neste vídeo vamos falar sobre o Perspective Grid Tool. É uma ferramenta um pouco mais complexa do que aquilo que é habitual naquilo que já vimos até agora, mas de qualquer das formas eu vou procurar explicá-la de uma forma superficial para que todos possamos entender de que forma é que poderemos tirar melhor partido desta ferramenta. Vamos então regressar aqui ao nosso Illustrator e vamos abrir um novo documento. Vamos clicar em New, vamos deixar ficar como está, 500 pixels por 500 pixels e temos então o nosso novo documento. Como podemos facilmente ver, há aqui logo ao lado do Shape Builder Tool um pequeno ícone que é o Perspective Grid Tool. Ele contém ainda uma outra ferramenta que é o Perspective Selection Tool. Podemos também escolher esta função pressionando o Shift P. O que acontece tecnicamente aqui é o seguinte. Nós vamos escolher esta ferramenta quando quisermos desenhar em perspectiva. Ora, o que isto significa? Eu vou aqui afastar a minha imagem e vou pressionar aqui nesta tecla, ok? E agora reparem o que é que vai acontecer se eu fizer aqui, ok? Vamos aqui ativar então. Às vezes é necessário alterar entre um e outro estado. Eu vou aqui retirar aqui a minha perspectiva. Vamos aqui removê-la, ok? Neste caso aqui vamos aqui ao Windows, ok? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. E a Perspective Grid Tools, Snap to Grid e vamos aqui ao Hide Grid, ok? Muito bem. Ora, temos então a nossa Grid escondida e o que nós podemos fazer então é o seguinte. Muitas vezes bastará clicar aqui numa outra ferramenta e clicar novamente nesta e vai aparecer esta construção. Eu vou aqui aproximar ligeiramente mais para vermos melhor, ok? Agora sim. Vou aqui fechar também. Muito bem. Podemos também fazê-lo desta forma. Vamos aqui ao View. Temos aqui o Perspective Grid e escolhemos aqui o Hide. E se formos novamente ao View, Perspective Grid, temos o Show Grid, ok? Ora, o que é que nós temos aqui fundamentalmente? Nenhuma destas construções que aqui se encontram vão ser apresentadas no resultado final do nosso trabalho. O que acontece aqui, de uma forma genérica, é então a possibilidade de nós podermos desenhar figuras em modo de perspectiva. Isto é, em condições normais, nós iríamos desenhar um retângulo, e como poderão ver aqui, eu vou aqui esconder, fazer um Hide, ou Ctrl-Shift-I, então Ctrl-Shift-I, e reparem o que é que acontece. Eu podia desenhar aqui um retângulo e ele ficaria assim nesta posição. Isto é, com um aspecto bidimensional, ok? Se eu fizer Ctrl-Shift-I e ativar a minha Perspective Grid, o que eu posso fazer basicamente é o seguinte. Reparem, eu tenho aqui ao fundo um pequeno ícone, ele por defeito não aparece neste espaço, e eu posso alterar a localização do ícone da seguinte forma. Vou aqui à minha ferramenta e vou fazer um duplo clique para que apareça este quadro. E ele tem aqui Show Active Pain Widget, que é exatamente mostrar ou não este símbolo que aqui está. Por defeito está mostrado, mas aqui nós podemos escolher em que posição. E neste caso as posições possíveis são o canto superior direito, canto superior esquerdo, canto inferior direito ou canto inferior esquerdo. Ora, então eu vou escolher aqui o Top Left para colocar aqui neste lado, ok? E vamos depois clicar em OK. E cá está então este nosso Widget. Ora, o nosso Widget basicamente o que é que ele nos permite fazer? Permite-nos selecionar qual é a face onde nós queremos desenhar. E por defeito ele vai ficar com esta face daqui. Ora, isto significa que quando eu for desenhar aqui um retângulo, o que vai acontecer é que este retângulo vai ser desenhado num modo de perspectiva. Ok? Eu vou aqui aumentar a espessura das linhas para o podermos ver melhor. E portanto eu não tenho que estar preocupado aqui com os alinhamentos, com nada disso. Se eu quiser desenhar um outro retângulo, mas nesta face, obviamente que eu não vou poder fazer desta forma. Porquê? Por uma razão simples. É que ele ainda está aqui selecionado para desenhar nesta face. Então eu vou ter que clicar nesta face e o que vai acontecer agora é que eu vou poder desenhar na face que está aqui identificada à laranja. Se eu quiser desenhar no chão, então vou desenhar, vou selecionar a parte inferior e neste caso eu vou conseguir desenhar aqui um retângulo no chão. Obviamente que aqui a sobreposição de umas e de outras imagens não tem propriamente a ver com este sistema de desenho em perspectiva. Tem a ver com a hierarquia dos layers, que é um assunto que nós iremos falar já em vídeos futuros e vamos continuar a abordar estes aspectos. De qualquer das formas, temos então aqui esta possibilidade muito rápida de conseguirmos desenhar imagens em perspectiva. Um exemplo concreto daquilo que nós podemos fazer neste campo é basicamente o seguinte. Reparem, eu posso simplesmente desenhar aqui, por exemplo, uma casa. Neste caso, desenhar aqui uma porta. Ok? Vamos aqui alargar a linha. Vamos aqui desenhar uma janela. Vamos virar para o lado de lá. Neste caso, clicando aqui. Vamos desenhar aqui uma nova janela. E outra nova janela. E reparem como rapidamente nós conseguimos aqui construir o desenho de uma casa, por exemplo. Vamos aqui utilizar este mecanismo. Ok? Ele terá que ser alterado em termos de organização dos layers. E, portanto, vamos abrir aqui o espaço dos layers. E vamos clicar aqui. E vamos orientar este para o fundo. Eu vou escolher aqui uma opção que depois eu irei falar mais em concreto, que é esta pequena opção que aqui está, que é o Draw Behind. Por defeito, eu estou a desenhar todas as imagens que eu desenho, vão sendo sobrepostas de cima para baixo. E o que quer dizer é que o layer que está mais acima é aquele que fica visível por cima dos outros todos. Ora, eu vou inverter esta sequência. Vou clicar aqui. E agora reparem, vou desenhar então a outra parede deste lado. Vou clicar aqui deste lado e vou desenhar aqui a parede. Ok? E pelo facto de ter aquela opção ali selecionada, como eu mostrei, ele vai ser desenhado na parte do fundo. Ora, como é que eu faço agora então para esconder esta parte aqui? Utilizando a tecla de atrás, Ctrl Shift I, e tenho aqui o aspecto do meu desenho já feito. Ok? Posso agora selecionar, pressionar a tecla V, que é a tecla de transformação, o Selection Tool, e vou aqui pressionar Shift e vou aqui redimensionar para as dimensões que eu quero. Obviamente que eu posso agora aqui escolher, colocar uma cor, já vamos falar também sobre as cores. Ok? Temos aqui este verde, temos aqui um verde semelhante ao anterior, mas ligeiramente mais escuro, para dar aqui a sensação de volume, e depois podemos obviamente aqui escolher também um castanho. Ok? E como veem, rapidamente nós podemos começar a construir aqui alguns efeitos. Ora, o que eu vou agora mostrar é o seguinte, como é que nós podemos manipular a nossa perspectiva. Vou fazer Ctrl Shift I. Temos novamente a nossa perspectiva por defeito, vou aqui esconder um bocadinho os layers, vou até inclusive, se calhar, fazer aqui um stack. Isto é, vou colocar este quadro dos layers aqui, junto deste, e vou puxar este para cima. Ok? Vamos aqui encostar ao lado. Muito bem. Ora, o que acontece genericamente então é isto. Eu tenho aqui a minha grelha de perspectiva, no entanto eu posso alterá-lo. Para isto basta selecionar a opção, e como podem ver, temos aqui pequenos controladores que podemos movimentar. E podemos movimentar da seguinte forma. Eu vou chegar aqui, e se eu arrastar para o topo, reparem o que é que vai acontecer, vai crescer a minha perspectiva. Ok? Da mesma forma que se eu arrastar para baixo, ela irá diminuir. E portanto vai-me permitir aqui aumentar o mecanismo referencial que me permite fazer o desenho. Vou poder também aqui encurtar a minha perspectiva. Isto é, para ela ficar um pouco mais picada. E eu posso fazê-lo aqui arrastando estes movimentos assim. Ou estes handlers. Estes daqui eu também posso arrastar. Neste caso para cima ou para baixo. Ok? Temos aqui também estas pequenas pontas. Também podem ser arrastadas para cima ou para baixo. E reparem qual é o perfil do layer. Isto é, permite-me aqui definir uma determinada inclinação. E aqui em baixo vamos ter a possibilidade de deslocar, de desconcentrar aqui nesta linha de charneira, de desconcentrar todas estas linhas. Então reparem o que é que acontece. Eu aqui vou alargar a minha grid. Aqui neste caso vou poder definir aqui a localização desta parede, vamos chamar parede do lado direito, e esta a parede do lado esquerdo. E esta daqui de baixo vai-me permitir definir o grau, ou neste caso o modo de vista da minha perspectiva. E portanto podemos ter aqui às vezes algumas configurações extremamente complexas. Não é um mecanismo muito simples de utilizar, neste sentido em que há aqui muita informação visual que não faz parte depois da nossa imagem, mas de qualquer das formas fica aqui apresentada esta possibilidade. Esta possibilidade nós podemos desenhar em perspectiva e com certeza em vídeos mais avançados iremos certamente tirar algum partido aqui desta ferramenta, se bem que, vou ser muito sincero, este tipo de vídeos vai ser mais direcionado para a utilização do Illustrator, para a criação de gráficos, e não propriamente estar a desenhar aqui em 3D e fazer desenho técnico de uma forma genérica. Mas fica então assim apresentada esta ferramenta do Perspective Grid Tool. Então, vamos lá.